Olá galera, estou aqui com um vídeo de tanque online pra vocês. E esse cara ali que é basicamente ferrado? Olha só a bandeira aí. Ixi, pera. Matei, mas matei disso. Opa. Comei um bom dano aqui, deixa eu pegar a gente. Aí. Agora eu vou exceder a delícia basicamente. Vou descer aqui. Ó. Eu vou aceitar todo mundo que me chamou com o amigo, cara. Vou aceitar depois do Gregorio que me chamou. Não sei quem ele me chamou ali. Se quiserem só me adicionar aqui, ó. Destroidor Original. Original é com o minúsculo e junto. Então agora basicamente é corre, 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 corre. Agora vocês correm. Opa. Ah, deixa eu pegar mesmo. Ó. Ó. 1220 cristais. Isso é extremamente bom. E aí galera, tudo que eu tenho é um M0, tá? Não tem nenhum nenhum. E eu vou, eu tô abrindo outra conta do TwinQ Online. Vou abrir outra conta, não é? Eu vou poder trazer somente o M1 pra vocês. Pera. Tá. Vem morrendo. Vamos aqui então. Oi. O cara não me assistiu não. Ah, eu ia chorar ele ali. Leva um dano e basicamente eu mato todo mundo com um tiro. Não sei. Ao menos que o cara esteja com um... Pera aí. Ai cara, valeu. E morreu. E morreu. E olha que é isso, amigo. Faz mil e velho aqui. Pega uma maneira falsa aqui. E aí. E aí. Peraí, vai entregar para cima a vida não é uma ideia. Eu nem lembrava onde era a minha bandeira. Bem entreguei a minha bandeira. Vou adicionar aqui o cara. Opa, morri. O meu time é o vermelho e o único que conseguiu pegar a bandeira foi o outro. Peraí, pegar mais uma vez a bandeira e vamos tentar ver esse jogo. Bem, tem mais esperança. Se meus amigos não deixarem de pegar mais uma vez a bandeira e eu consegui pegar as bandeiras com sucesso, a bandeira e a outra piscamos, ou seja, peraí, eu acho que dá para resolver isso. É, não, depois eu vou ver não. Assim, eu vejo errado. Opa. 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 Deixa eu ver onde é que veio. É, eu acertei, veio ali aquela casinha ali. Vamos ali atrás do Caio. Espera, cara, calma. Calma. Vamos lá. 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 Errei. Vamos lá. 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 Por que eu não vou fazer essa estupidez de ele ficar perto dele? Essa é a caspa evitada no item sobre o QH, vamos continuar. Bem a Xuxa, mas se descia. Tranqui. Espera. Espera. Só sonha. Espera. 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 Respira. Espera. 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 Mas foi isso, vou entrar aqui hoje. O que é isso? O que é isso? Espera... Pega... Pega... Eu vi você. O que é isso? Vai atrás, não foi? Eu não sei dizer E aí, eu matei. O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... Aí, tirou... e morreu. Nem pensa nisso. Aí. Acho que isso aqui devia estar bom. Então... Tchau. 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 Tchau.